É um jogador de qualidade, gostado de adaptar rapidamente a nossa forma de jogar e de estar, e do grupo, e acredito que nos vai ajudar. Do jogo, acho que há um tempo que nós estamos preparando para amanhã, um jogo difícil, contra um rival muito qualificado, mas nós estamos preparando, como falei, da melhor forma para fazer nossa melhor amanhã. Obrigado, Cristina. Oi, Abel. Oi, Gustavo, tudo bem? Abel, não tem como não fazer essa pergunta. Você vai divulgar já o time para a gente? Você já vai divulgar quem vai jogar? Vai antecipar a escavação? Não? Queria aproveitar, então, para você e para o Gustavo. Como resolver um jogo desse ponto do aniversário que, teoricamente, não vocês, mas de uma maneira geral, o fã do futebol foi surpreendido com a vitória deles. O que resolve um jogo tão importante como esse? É para mim a pergunta ou para ele? Olha, eu disse disso ontem, tive a oportunidade de falar diretamente para ti. O futebol é mais do que por isso mesmo. O futebol não é ciência exata. Não é dois mais dois, é quatro. Ganha quem investe mais, ganha quem tem mais dinheiro. Não, não é assim. O futebol tem muito a ver com vontade, com organização. E o que nós vimos ontem foi uma equipa muito bem organizada, a saber muito bem aquilo que faz dentro do campo e a competir para ganhar. Foi isso que eu vi ontem. E nós estamos sobretudo com atentos, alerta, porque percebemos da organização desta equipa. Mas, como disse, e o Gomes já referiu isso, temos uma experiência de um ano e meio juntos, temos jogos importantes e decisões importantes que vivemos juntos. Isso dá-nos experiência, dá-nos conhecimento. E, portanto, amanhã o que nós temos que fazer para defrontar esse tipo de equipas é sermos pacientes, é sermos seguros, é na hora certa, no momento certo, aparecer no lugar certo e fazer aquilo que treinamos. E esse é o nosso foco. Ter calma, ter tranquilidade, ser uma equipa sólida, ser uma equipa eficaz e muito focada naquilo que são as tarefas individuais e coletivas. E, se o fizermos, estaremos, seguramente, mais próximos de ganhar este jogo. O professor já falou tudo, né? Nesse nível, acho que o jogo se define um pouco de detalhes. Como falou o professor, acho que o nosso time tem que ter uma organização defensiva muito boa e depois se aproveitar as suas oportunidades, né? Next question. Tudo bem, Gomes, Abel, ministro do ano da Rádio Bandeirantes. Abel, queria que você comentasse uma situação inusitada que envolve as duas comissões técnicas. Tanto você quanto o Pizzo Mocimani conquistaram duas competições tão importantes em menos de um ano, a Libertadores e a Champions africana, e sequer foram lembrados, citados, mencionados nessas listas de melhores técnicos do ano. O técnico do Awali chegou a dizer recentemente que ele nasceu no continente errado. Você, português, pode falar sobre isso, por favor? Porque muitos dizem que há um eurocentrismo. Por que vocês não foram citados nessas listas? Olha, eu quero é que a minha mulher e as minhas filhas gostem de mim. Esses é que eu faço tudo para que eles gostem de mim. A minha presidente e os meus jogadores. O resto, vocês sabem que eu não sou de dar entrevista, não sou de aparecer. Vou estar no meu canto e faço aquilo que eu sei, que é treinar os meus jogadores e a treinar os meus jogadores. O resto eu não controlo. Não sou eu que tenho a missão de andar à procura quem são os melhores ou não. Eu não vivo com isso, eu não vivo com recordes, eu não vivo com histórias. Eu vivo aqui agora. Já vos disse que a minha filosofia de vida é ser feliz. O que dizem os outros, para mim, tanto me faz, seja elogio ou crítica. Afeta-me aquilo que eu quero que me afete. E, portanto, como disse, respeito todas as decisões, respeito todas as opiniões. Mas, como te disse, sou muito focado no meu trabalho. Sou muito focado na minha família. Sou muito focado no Palmeiras. E, sobretudo, muito focado nos meus jogadores, que são eles que fazem de mim o melhor treinador. Vou me turnar a expressão online. Espero o nascimento e o abraço. Boa tarde. Boa tarde, Abel. Boa tarde, Gustavo Gomes. Está ouvindo? Está ouvindo agora? Ah, beleza. Então, vamos lá. Estava assim, eu fui. Boa tarde, Abel. Boa tarde. Essa distância é complicada, né? Infelizmente, não pudemos sair. Mas, eu vou separar minha pergunta em dois. Primeiro, para o Abel. Pelo que a gente foi de acompanhar, o All-Ally é um time que se fecha num bloco um pouco mais baixo e ataca muito bem em transição. Quero que você falasse um pouco sobre como vai ser o desafio e a dinâmica do jogo com o Palmeiras de organização ofensiva, principalmente em ataque posicional. E aí, eu quero aproveitar para falar com o Gustavo Gomes sobre esse desafio para os zagueiros. Em um cenário em que o time adversário se defende um pouco mais de um bloco baixo, como que é para o zagueiro estar sempre atento para o contra-ataque e também a missão de construir mais um jogo com a bola no pé e iniciar mais a jogada. Obrigado. Olha, como nós podemos ver, é uma equipa que tem muito bem claras as suas intenções. Uma equipa que joga com as características dos jogadores que têm. E, portanto, nós vimos, eles fizeram, eu tive aqui a oportunidade de ver a jogo, tiveram 7 ou 8 transições em igualdade numérica e muitas vezes em superidade numérica. E isso demonstra muito que, no momento que estás a atacar, tens de preparar o momento defensivo. E isso é que vai ser o segredo da manhã. Estarmos atentos, mas não há só uma maneira de fazer golos. Não é só em ataque posicional que podemos fazer golos. Podemos fazer golos em transição. Podemos fazer golos em bola parada. E podemos fazer golos de uma ação individual para ter a qualidade e a criatividade dos nossos jogadores. Portanto, vamos aproveitar todos os momentos. Quando estivermos em ataque posicional, como disse, temos que atacar e preparar a defesa. Quando tivermos a bola parada a nosso favor, fazer tudo, estar focados e fazer aquilo que treinamos, por forma, por em prática, todos os nossos posicionamentos. A queda da bola. E depois, como disse, esperar também que os nossos jogadores da manhã estejam calmos, estejam tranquilos, estejam inspirados. E quem sabe, qualquer um deles poder, também eu, resolver o jogo pela sua criatividade individual. Que é uma coisa que eu gosto muito que os meus jogadores façam. É que ponham ao serviço da equipa a sua qualidade individual. E aí, seguindo a coletiva do Abel Ferreira e também do capitão Gustavo Gomes, E aí, Wilson, para você foi uma surpresa o Al-Ares se classificar e não o Monterrey, porque a gente aqui falava sobre isso na sexta-feira. Só isso. Doeiro, doeiro.